Para mim foi um achado da Iamp. Eu estava olhando despretensiosamente o LinkedIn, encontrei a Iamp e vi de cara que batia os nossos valores. E é muito gostoso a gente poder trabalhar num lugar que a cultura, os valores, o propósito da empresa está bem alinhado com o que a gente quer para a nossa vida. Quando eu tive o primeiro contato com a Iamp foi muito bom porque eu me senti muito à vontade. Todo o processo seletivo foi super rápido, além de ter sido super pessoal e senti muita vontade falando tanto em todas as etapas. Eu acho que foi um dos melhores processos seletivos que eu já passei. Eu acho que a Iamp tem muitas ações que ajudam os colaboradores, a gente discute vários temas importantes, a gente é uma empresa que está preocupada de verdade com a diversidade. A gente tem líderes e profissionais de RH que se preocupam com a gente, na verdade todo mundo. É um grande time que todo mundo se preocupa um com o outro, leva em consideração as situações do dia a dia, situações pessoais que podem vir. A gente se trata muito com respeito, igualdade e com carinho. Eu sinto um carinho muito grande aqui dentro. Eu indico a Iamp para todo mundo, eu falo bem da Iamp para todo mundo. Eu acredito que as pessoas têm que participar do nosso processo seletivo e serem Iampers por todos os benefícios que a gente tem aqui dentro, tudo, salário, todas as ações que a gente tem, todos os benefícios, além do crescimento profissional e o apoio que a gente tem de todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria participar de um processo seletivo aqui na Iampers para se tornar um Iampers, porque é uma empresa muito acolhedora, muito diversa e muito preocupada com as pessoas de verdade e com os nossos clientes. Então, vem para a Iampers! E aí